15 segundos 10 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 24 24 25 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 26 25 25 25 25 26 27 28 31 Caralho! Caralho! Pode ser essa bola que tem dois jogadores, mas eu vou pegar tudo demais agora. Pão do sol! Nove! Veja! Sete! Oito! Nove! Dez! Onze! Dez! 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 E aí A última, vamos? Vamos aí pra caralho Bora, quarenta A última, vamos? 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 Vamos? A última, vamos? A última, vamos? Vamos mais, Cícero! Eu vi o meu tal dançado, pode mais. 30 minutos. Vamos, vamos! Vamos! Depois de 40, eu gosto de ver. Tem isso, né? É pior agora que eu gosto de ver. Deu! Forte! 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 Olha, vamos até um ritmo. Você pode pausar o tato para trazer repetições. Três! 5 6 7 4 Nove. Nove. Dez. 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 Vinte e sete Vinte e oito Bora, só mais duas Vinte e nove, mais uma Vinte e sete 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 Vinte e sete